Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Cleudo Bem-vindos ao canal CineMotos Dessa vez vou estar aqui Mostrando pra vocês como testar um retificador Regulador de voltagem Da tua moto Beleza? Estou aqui com um multímetro Vamos colocar ele na escala de resistência Aqui ó Mesma escala de diodos Pra poder fazer O teste Aqui ó, esse fio vermelho é positivo E esse verde é negativo Aqui a gente vai usar o contrário Essa ponta de prova aqui do multímetro A vermelha é positiva E a preta é negativa Então aqui positivo, negativo E aqui os valores tem que dar A partir de 400 Vamos aqui pra parte amarela Vou mostrar aqui pra vocês 419, 408 Agora o fio rosa Que esse aqui é que vem do estator 415 Agora o fio vermelho O vermelho dá mais 543 O fio preto aqui ninguém mexe Certo? Ninguém mexe no fio preto Agora vamos inverter Agora a ponta de prova negativa Vai no vermelho Que é o positivo Certo? E os valores tem que dar os mesmos O que deu antes 418 Então aí deu 418 Ó, 422 O verde 542 O preto ninguém mexe Que esse aqui é pós-chave Certo? Essa é a maneira de testar Lembrando que esse retificador aqui Ele é do ano 200 Ele tá novo Sem uso Nunca foi usado Magnetron O retificador de uma marca conhecida Vou pegar aqui agora Um da Comet Ó Ele é bem parecido com O da Do Tornado Twist Essas motos aí Trifásicas Ó Menor Esse aqui é trifásico Ó Vai estator Trifásico Esses três aqui É que vem do estator Então aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento Ó Aqui vai O negativo Do vermelho Vamos testar aqui Ó 429 Vamos pra outra agora 431 435 Né? Até aí tudo certo Agora vamos aqui 431 Então isso indica que o retificador tá bom Tá aqui o fio verde, né? Vamos fazer a medição, né? Saber se tá realmente bom esse retificador 437 E o próximo aqui, ó Ó Já tá em curto já, ó Se indica que esse retificador tá queimado, ó Ó O outro aqui tá bom Ó E o vermelho Certo Então esse retificador aqui Ele tá Condenado Beleza? Galera Essa foi mais uma dica aí Espero ter ajudado vocês Beleza? Um abraço do Cleo daí E até o próximo vídeo Tchau